Olá meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos para mais umas notícias, comentários. E aqui ó, isso aqui é o nosso estúdio, aqui, senhoras e senhores, moças e rapazes, eu adoro planta, gosto demais de planta, gosto de estar na natureza. Gente, é o seguinte, eu estilado pra cá, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, curumins e cuiantães, sejam bem-vindos ao Critica Brasil, que fala a verdade, doa a quem doer. Pessoal, 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 sejam todos bem-vindos, pessoal que tá entrando agora, diz aí, olha, o Critica Brasil News já está no ar com as principais informações do Brasil e do mundo. pra você que está me ouvindo aí, meu colega, meu amigo, minha amiga, venha pro nosso canal que aqui tem notícia show, notícia show, não é só aquela notícia, é comentário, é nossas risadas, é nossa alegria, apesar de todos os problemas que a gente tá, a gente nunca tem que perder o otimismo. Hoje é dia de manifestação, daqui a pouco nós estaremos, não é, no meio da rua também, Marilu, Matuza pra um lado, eu pro outro, enfim, você está convidado a participar deste canal Critica Brasil. Gente, eu quero comentar as notícias, mas antes eu gostaria de que vocês ouvissem isso aqui. Parece doidice, mas esse governo, na verdade, é cheio de doido, né? Agora o ministro Abraham Weintraub, aí ele faz um videozinho no Twitter, né? Ou seja, eles usam a presidência da república como se fosse a casa deles. Eles usam a presidência da república pra qualquer doidice. Você já viu que o Bolsonaro faz aquela live dele, parece assim o pessoal lá da Gestapo antiga, não? Parece aquele pessoal do Dalai Lama. Dalai Lama? Ah, que Dalai Lama, o que é isso? Dalai Lama é coisa boa. Parece aquele povo lá do Talibã. Pronto, desculpa aí, Dalai Lama. Parece o Talibã, né? Aquela bandeira, tá pra colocar uma bandeira doida lá atrás e Talibã. Gente, é o seguinte, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Escutem este vídeo. Aliás, vou mostrar aqui pra vocês. Dá licença, rapidinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Tudo que é ao vivo assim mesmo, presta atenção nessa doidice aqui. Dá um look. Tá chovendo fake news. Novamente, um veículo de comunicação. Tá chovendo fake news. Olha quem fala. Olha quem fala. Gente, você acredita? Que esse aí... É outra música, né? É aquela danção na chuva. Pessoal, esse pessoal é doido. Doido varredo. Utilizando a presidência da república pra fazer doidice. Tu tá entendendo? Eles querem ser popular. Só que eles não são popular, então eles viram tosco. Tosco mesmo. Sabe o que é aquela coisa assim, bem michuruca, brega, fajuta? Gente, pelo amor de Deus. Olha, olha, eu vou colocar de novo pra vocês. Não é mentira, não, gente. Não é fake news, não. Tá chovendo fake news. Mentira que tá chovendo fake news. Cara, os caras do fake news dizendo que tá chovendo fake news. Tu tá de graça comigo. Abraão Weintraub, o príncipe do fake news falando que tá chovendo fake news. Tu brinca comigo. O cara mais, sabe, mais tosco. Entre os tosco, ele brasileiro, ele é mais tosco que o Olavo de Carvalho. Ele consegue ser mais brega, mais nojento, entendeu? Se Abraão Weintraub não entende merda nenhuma de educação, por que ele foi colocado aí, Aquias? Porque ele é doido, entendeu? Porque ele tem pensamento fascista, nazista. Vamos matar, vamos atirar nos comunistas. Ele enxerga comunismo vermelho até na bosta dele. Tu tá entendendo isso? Esse cara aí é perturbado mesmo, né? Se fazer um teste de sanidade, talvez fique por lá, no manicômio, preso, pra nunca mais sair. Aí ele veio falar de fake news. Ele está usando de fake news pra combater fake news. Tu tá entendendo o negócio? Ele usa os recursos da educação pra desviar pra outro caminho, dizendo que é um contingenciamento. Isso é uma loucura. Na verdade, ele está coagindo as universidades. E as universidades não querem se dobrar, porque o governo fascista quer calar a boca de todo mundo. Quer que todo mundo fique caladinho, que não diga nada, não faça nada, não reclame. Ou seja, pra eles, manifestantes, tem que falar bem deles. Se falou a favor, não presta. Aliás, se falou a conta, não presta. Só tem que falar bem. Tu já pensou o tipo de governo desse? Que só quer que os outros falem bem dele? Ah, pelo amor de Deus. Tá de brincadeira. Pra vocês terem uma ideia, esse mesmo doido é ele. Esse mesmo doido. Só tem doido. No governo, do presidente aos filhos dele. Agora, pense bem. Weintraub, esse doido aí, pede delações contra professores que estimulam manifestações. Olha o doido. Deixa eu passar aqui. Deixa eu explicar pra vocês. O negócio aqui é o ministro Abraham Weintraub, que defende posições de extrema direita. Deixa eu tirar aqui esse negócio aqui, pra mim. Pra passar mais pra cá, pra ficar mais perto de vocês aqui. Desculpa o barulhinho. Desculpa o barulhinho. Vai lá, vai lá. Ao vivo é assim mesmo, gente. Isso aqui é estreia. Isso aqui... Acabei de gravar e... Pum! Postei, entendeu? Por quê? Por que a gente faz isso? Porque a imagem fica melhor. Aí a gente não tem problema daquelas quedas também do pessoal entrar e ficar derrubando a gente, entendeu? Porque os bolsominhos odeiam este canal. Na verdade, muitos assistem e no final eles querem boicotar. É aquela coisa. Esse povo não aguenta a diferença. Não aguenta quem diga pra eles que eles estão errados. Olha aí. O ministro Abraham Weintraub, que defende posições de extrema direita e está em campanha contra as universidades públicas, foi às redes sociais, na quarta-feira, isso quer dizer, ontem, pedir que os pais denunciem professores que estariam coagindo alunos da rede pública a participar de atos. Você acha mesmo, Weintraub, que alguém vai na rua porque é coagido? Você acha mesmo que professor diz, se vocês não forem pra rua, vai... Weintraub, diz sem vergonha, Weintraub. Deixa de ser perturbado e querer jogar os pais contra os professores, que é isso que vocês fazem. Vocês sempre jogam uns contra os outros pra vocês que são ricos ficarem de boa lá. Tu acha que todo mundo é doido? Vocês não são maioria. Esquece! Para de lezeira! Desce da goiabeira, ô Zeca! Desce da goiabeira! Olha, as informações são do site BR18. Esse governo acredita que as manifestações, se democráticas e pacíficas, são um direito de todo brasileiro. O que não pode acontecer são coações de pessoas em ambiente escolar público, diz o perturbado mental. Weintraub afirma que professores estão coagindo alunos e, na verdade, ele coage os professores. Ele tira as verbas, coage professores, diz pra denunciarem professores que for contra o governo, entende? Se tiver algum professor falando mal do Bolsonaro, vai lá, me descobre lá, filma lá que eu quero demitir. Que merda é essa? Virou o quê o país? Virou ditadura? Hitler mesmo tá governando? Agora todo professor tem que dizer, ai, Mito! Ai, Mito! É isso? Quer dizer que todo professor é obrigado a gostar de Bolsonaro, é? É obrigado a apoiar a doidice de vocês? Desde que eu reço a cabra sacada! Tá aqui o que vai sempre contra vocês. Sabe por quê? Porque vocês não merecem confiança. Vocês são doidos, vocês perturbam. Vocês perseguem as pessoas. Vocês não sabem ouvir o contraditório. Vocês não sabem ouvir, escutar a voz divergente. Vocês acham que sempre estão com a razão. Ou seja, a loucura, o fanatismo de vocês não deixa vocês enxergarem. São loucos mesmo, varridos. Então, veja bem. Por que são loucos? O que está acontecendo agora? O próprio... Desculpa aí eu falar o seguinte. Gente, eu quero falar essa aqui. É tão doido que o Ministério Público Federal processa você, Weintraub, o louco, e pede 5 milhões por dano moral a alunos e professores. Mas porque quem coage é vocês. Quem são os mentirosos são vocês. Quem espalha fake news é você e a turma do Bolsonaro, a qual você idolatra. Entendeu? Então vamos lá. O Ministério Público Federal informou hoje que ajuizou uma ação civil pública na Justiça Federal do Rio Grande do Norte contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e a União por danos morais coletivos. O motivo foram as condutas praticadas pelo MEC desde que assumiu a pasta, pelo titular do MEC, desde que assumiu a pasta em abril, com falas consideradas ofensivas a alunos e professores. Não só ofensivas, como é coasão mesmo, sabe? É colocar na parede. É imprimir à vontade. Se não for, é meu favor, vão ser demitidos. Desde quando a gente precisa, sendo o teu partido, te apoiar para ter emprego, o cabra sem vergonha? O Ministério Público pede 5 milhões em caso de condenação. O caso será agora analisado pela décima vara federal de Mossoró. Apesar de incluir a União, o Ministério Público assegura que é a responsabilidade própria do ministro que faz do Ministério da Educação a sua casa, a extensão das suas loucuras. E isso é verdade. Esse povo não trata as instituições como instituições. Eles tratam como se fosse a casa deles. Estão lá e podem fazer tudo. Está entendendo? Olha, gente, Weintraub pede e Moro coloca a Força Nacional no MEC em dia de protesto. A Força Nacional de Segurança protege o prédio do Ministério da Educação em Brasília hoje, quando serão realizados protestos contra o bloqueio de verbas na pasta e contra as loucuras desse governo e contra a reforma da Previdência. O pedido feito pelo ministro da Educação, Abrão Weintraub, e a seu colega de pasta, Sérgio Moro. Então, o seguinte, segundo portaria de Moro, publicada na edição de hoje, do Diário Oficial, a Força Nacional vai atuar na preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, segurança, né? e do patrimônio na defesa dos bens e dos próprios da União e do bloco L, em referência ao prédio do Ministério da Educação. É engraçado que quando esses manifestantes pró-Bolsonaro saem às ruas, eles têm apoio da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, dos militares, apoio de todo mundo, até teve gente que saiu hoje. Gente, é um estado de barbárie, é um estado fascista. Estado fascista. É um estado tão doido que tem gente que acha que isso é normal. Tem gente doida que acha que isso é normal, né? Só um doido pra achar que tem normalidade em certas coisas. Olha, eu quero agradecer a todo mundo que está participando, mandando sua mensagem. Um beijo pro pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Ceará, Pernambuco, o pessoal lá de... o pessoal da Bahia, o pessoal também de Manaus, aqui de Brasília, enfim. Boa tarde pra todo mundo. Beijo no coração de todos vocês, dizer bom dia pra alguns, boa tarde pra outros. E dizer que hoje é dia de você se manifestar. É dia de você colocar, sabe, a sua bandeira, a sua bandeirinha lá, vermelhinha, a sua roupa pretinha, a sua cor verde-amarela, seja de qual for a cor. O importante é que você se manifeste, entendeu? contra essas doidices do governo. Vocês viram que o Bolsonaro tá pagando de bom moço agora, né? Tô pagando de bom moço. Tive uma assessoria, tá ok? A Rede Globo disse pra eu me politizar, falar pouco, tá ok? E não ficar muito com a seta dos outros. Dar uma voltinha, passear nas televisões, tá ok? E eu tô seguindo aí o padrão Globo, tá ok? Vamos ver o que vai dar. Agora, que a reforma da Previdência tem que ser aprovada, pô. Como é que pobre quer ficar ganhando salário mínimo sem fazer merda nenhuma? Não pode. Aposentado. Tem que ganhar 200 reais, ok? 400 tamanho. Vamos lá, vamos lá, gente. Olha só. Você sabe qual foi uma das últimas denúncias de Marco Antônio Vila na Jovem Pan? Marco Antônio Vila, aquele que criticava o PT pra caramba, falava mal da Dilma, mas naquele tempo ele podia. Só que ele não entendeu o Marco Antônio Vila que hoje nós estamos sob ditadura disfarçada. Hoje é o seguinte, se você... Eu tô aqui porque eu tô no YouTube, né? Mas se eu tivesse numa rádio que recebe dinheiro... Porque ontem à noite rádios estavam falando, patrocinadas pelo governo, falando contra a manifestação de hoje, dizendo que você não saiu de casa. Tá pensando o quê? Aí, olha a última. Uma das últimas, talvez a última denúncia, a última palavra de Marco Antônio Vila na Jovem Pan foi essa aqui que eu vou colocar pra vocês. Aí vocês me dizem, por que que ele foi afastado da Jovem Pan? Escute essa. Escute essa aqui. Vou colocar aqui pra vocês. De acordo com o Ministério Público Cario Fluminense, é o que há dentro do escritório do então deputado Flávio Bolsonaro havia uma orcrim. O que é uma orcrim? Uma organização criminosa, de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro. E lá naquele gabinete havia lavagem de dinheiro e peculato. O que é peculato? É desvio de dinheiro público. E essa organização criminosa teria funcionado durante 11 anos. 11. Por isso que foi aberto o sigilo, foi quebrado o sigilo bancário e fiscal de 86 pessoas em 9 empresas. E quando você vê os assessores, eles se movimentavam por 4 gabinetes. Gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, do deputado estadual Flávio Bolsonaro, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do deputado federal Jair Bolsonaro. 13 ficavam circulando de um gabinete pra outro. Como é que esses 4 podem ser antissistema, se mamam nas tetas do Estado há 30 anos? 30 anos sem trabalhar, né? 30 anos, 3 décadas, 3 décadas que isso ia funcionando. A Orcrim, 11 anos. Aonde se situa Orcrim? No gabinete de Flávio Bolsonaro, que hoje é senador. Portanto, ele quis interromper o processo, perdeu. Quis empurrar pro STF, perdeu também. Vai ter a responder por esses indícios de 3 crimes. Organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato, desvio de dinheiro público. Vocês estão vendo agora aqui por que o Marco Antônio Vila foi afastado da Jovem Pan? Me diga por quê. Porque ele estava denunciando aqui o que o Ministério Público está investigando. A organização criminosa que havia no gabinete de Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Esses caras aí, nas palavras de Marco Antônio Vila e nas minhas, vivem mamando na teta do governo há 30 anos. Essa família mama na teta do governo há 30 anos. 30 anos desviando. Havia os assessores deles, ficavam, 13 assessores, ficavam ali revezando um gabinete pro outro pra desviar dinheiro público. Vocês acham que eles enriqueceram como? Foi Deus? Eles ganham na loteria? Deus os abençoou? Deus não abençoa criminoso. Deus não abençoa as pessoas praticando crime pra enriquecer ilicitamente? É isso. O Ministério Público tem que ir até o fim com essa família que enganou o Brasil, está enganando todo mundo, está calando a boca porque está pagando para os meios de comunicação tirar aqueles que denunciam eles como o caso do Marco Vila, não é? E se fizer acordo com o Google Brasil, vai todo mundo se lascar aqui, nós que falamos a verdade. Agora você, que ainda fica protegendo essa família pilantra, está sendo cúmplice de criminosos. Cúmplice de criminosos que estão aí sendo investigados pelo Ministério Público e querem barrar. Tentaram barrar. o Flávio Bolsonaro e a família dele toda tenta bloquear, não é? Embaralhar as investigações. Ora essa, pessoal. Ora essa. Pelo amor de Deus. Atenção. Olha essa notícia aqui, pessoal. Muito obrigado a você que está mandando as mensagens de vocês. Vocês podem ajudar este canal também enviando superchat, enviando, não é? Aliás, compartilhando vídeo, inscrevendo nesse canal e pedindo para as pessoas se inscreverem. Economia brasileira encolhe. Não é novidade mais, né? 0,12% e tem primeira queda trimestral desde 2016. O produto interno bruto do Brasil caiu 0,2%. E vai cair mais com esse desgoverno doido. De janeiro a março e em relação ao trimestre anterior impactado por tragédias, não é? E por quedas da agropecuária e de investimento. foi o primeiro resultado negativo trimestral desde o quarto trimestre depois de 2016. Mas não era só tirar a Dilma que resolvia? Não era tirar a Dilma? A Dilma estava roubando. O PT estava acabando com o Brasil. Quem está acabando com o Brasil é o PSL agora. Quem está acabando com o Brasil é o Bolsonaro agora. Economia pífia, agropecuária lá embaixo, desemprego alto, inflação alta, loucuras altas, violência, descabida para tudo quanto é lado. É isso aí. Vai votar em doido. Vai na corda do teu pastor. Vai! Vai! Na corda do teu pastor para tu ver o que é que dá. Atenção, gente. Olha aí. Agora, deixa eu colocar as palavras da esposa do Renato Aragão, a Niob Cunha, jornalista aqui do Critica Brasil, tinha comentado esse caso e eu dei uma olhada e vou colocar a palavra dela. Ela fala sobre o aeroporto. Escuta aí. Escuta e depois você tira as conclusões. Peraí, deixa eu colocar. Para uma bloqueira vim, eu não sei o que você pensa de aeroporto, mas assim, para uma bloqueira vim, o aeroporto já começa a ficar um saco. O aeroporto já começa a ficar um saco. Deixa eu aumentar mais aqui. Viaja assim só mesmo para a festa, porque vai trabalho para esse rodoviário. Parece rodoviário, gente. Se o aeroporto não parece rodoviário. Eu vim no voo, acredito que o cara veio de bermuda, chinelo, do Rio de Janeiro para São Paulo. Mentira. Mentira. Olha. Aí ela está dizendo que o aeroporto está virando o rodoviário. A gente poupa tudo quanto é lugar. Você acredita que eu vim no voo e tinha um cara de bermuda e chinelo? Nunca avisaram para esse cara que tinha que andar de paletó, gravata e sapato? Hã? Ferracine? Será? Benedito? Meu Deus. Ai. Esse povo está virando uma rodoviária. Esse aeroporto aqui, gente. Eu não consigo me locomover. Aí o cara vem de chinelo. Vê se pode. Ai, 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 ai. É a elite desse Brasil. Sabe? Estilo Regina Duarte. Suzana Vieira aqui. Eu votei na S e não tive culpa. Tu que me culpa. Se o Brasil está desse jeito, a culpa é de vocês. De gente como vocês. Entendeu? De gente que snobzinha. Ai, meu Deus. Ai, ai, meu Deus. Ai, tem um transtorno, gente. Para mim, nunca sofreu na fila do hospital. Né? Não sofre para comprar gasolina porque tem dinheiro de sobra, né? Ai, ai, ai. Está tudo barato demais. Ai, esses pobres. Se preocupa não que o teu presidente está fazendo de tudo para sacanear mais com o brasileiro. Daqui a pouco você não vai ver mais pobre viajando não, meu irmão. Você não vai ver mais não. Entendeu? Fique preocupada não com o seu sapatinho bonito, com a sua roupinha descolada. Tem cada uma. E ainda tem pobre puxando o saco de Bolsonaro que detesta pobre. Meu Deus do céu. tem cada uma. Ai, ela foi no Twitter. Ela já foi no Twitter. Tentou se desculpar. Entendeu? Gente, esse pessoal pensa isso mesmo. Acabou. O próprio Bolsonaro diz que o pobre só serve para votar. E votar nele ainda, né? Ai, olha só. Secretário do Amazonas ajudou facção que domina presídio, diz Polícia Federal. A apuração aponta que Loismar Bonates negociou dar mais poder à família do Norte por paz na cadeia. Olha só como é que está absurdo. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, o coronel da PM, Loismar Bonates, votou em Bolsonaro, duvido se não, negociou em 2015 a ampliação do poder da facção criminosa FDN, família do Norte, no sistema carcerário em troca de paz nas cadeias à ponta investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Anos depois, a família do Norte protagonizou dois episódios mais sangrentos em presídios. No ano novo de 2017, atacou integrantes rivais do PCC e no domingo, 26 e na segunda, uma cisão interna gerou mais uma onda de violência. Os dois episódios somam 122 assassinatos. É isso que o Brasil está se tornando. Entendeu? É nesse caso aqui. É nesse caso aqui. Olha, gente, eu avisei para os amazonenses tirarem o amazonino e não colocarem o Wilson Lima. O cara não entende merda nenhuma. Só entrou para fazer doidice. O cara não entende administração, nunca gerenciou uma loja, um botiquim, uma taberna e agora está esse pepino todo na mão. É que nem o Bolsonaro. O pessoal ficou com essa onda de Bolsonaro. Ah, ele é Bolsonaro. E deu no que deu. Deu no que deu. Está dando no que está dando. É. Aí a arma. Libera a arma. Aí quem tem dinheiro compra a arma. o pobrezinho fica desarmado. Acabar de ser lenço. Por quê? Vai? Eu voto no mito. Vai, continua. Continua apoiando. Vai, vai. Que o teu salariozinho vai lá para baixo. Olha o que o Mourão já falou. Olha o que o Bolsonaro disse. Esse Brasil ganha demais. Salário é muito alto. Vai. Vai que eu quero ver. Daqui a um tempo. Estudantes retomam protestos e ministro diz que professores coagem aluno. Ah, gente. Olha, hoje a grande manifestação já estão saindo nas ruas. As últimas informações é que essa manifestação de hoje foi convocada pelas centrais estudantis. Não é? E tem adesão de professores manifestantes e principalmente os alunos. A gente vai fazer hoje no Critica Brasil resumo de notícias. Nós vamos fazer um resumão de todo o protesto como é que foi em todo o Brasil. Tá bom? Gente, a última a penúltima notícia. Popularidade de Bolsonaro despeca também entre os mais ricos. O desgaste da imagem de Jair Bolsonaro começou a subir a pirâmide de renda. O presidente já havia perdido pontos entre eleitores mais pobres da classe média, mas preservava seu capital político nos andares de cima e rico, né? Pesquisa do último mês sugere que a insatisfação chegou também a quem ganha mais. O último levantamento da XP e PESP indica uma disparada da reprovação a Bolsonaro desde abril em segmentos na renda mais alta. No grupo que recebe mais de 5 salários mínimos, o índice de eleitores que consideram o governo ruim ou péssimo passou de 22 para 41. Sabe por quê? Como diz o amigo Paulo Medeiros, empresário de Neopuluceno, nunca vi uma crise econômica tão grande. As pessoas quando entram em crise econômica, meu irmão, para de vender. Para de vender. E quem quer vender é empresário. Começa a parar de vender e quem começa a receber esse tsunami é quem? É os microempresários. Os pequenos empresários começam a receber essa bombada aí, ó. Porque os grandes da Bolsa de Valores lucram. Lucram. O fato de os grandes lucrarem não quer dizer que todo mundo vai lucrar, não. Vamos parar de ser tosco. Essa imagem de dizer a Bolsa de Valores subiu, ah, então o Brasil tá bom. Desde, sedesta. Bolsa de Valores, especuladores, especulação, sistema financeiro dos grandes. O restozinho que se lasque pra lá. Entre eleitores correndo acima de 5 salários mínimos, o percentual de entrevistados que consideram o governo ótimo ou bom caiu de 47 pra 34. E hoje, hoje, as pessoas que não apoiam o governo são em número maior do que aquelas que ainda apoiam. A última. Bozo Chanceler descobriu a razão do aumento da temperatura da terra. Os termômetros. O Haddad até comentou. O Ernesto Araújo. Isso tem doido, maluco. Olavo de Carvalho, perturbado. O Ernesto Araújo. Ai, 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 ai. O Abrão vai entrar, vamos matar, vamos matar. Gente, olha, a teoria deles é tão doida. Ele, agora descobriu porque as temperaturas do mundo aumentam. Sabe o que é o culpado? É os termômetros. É onde o termômetro é colocado. Se ele é colocado no meio da rua, é claro que ele vai dar um termômetro mais alto. Olha o que esse doido fala. Desculpa, para me dizer que eu estou mentindo, vou colocar ele falando. Em muitos casos, algumas dessas pessoas apontam que não existe uma mudança de clima global. Existem várias mudanças de clima locais. Não existe mudança de clima global, não. É local. Por exemplo, cada país, ele tem local. E como é que você vai medir Alemanha, França, Japão, Indonésia, Brasil, Estados Unidos? Como é que você vai medir a temperatura se não for local? E depois você... Não, presta atenção, presta atenção, a inteligência. Porque quando a gente fala da temperatura global, ela é uma média, de médias, a média de temperaturas médias tiradas em alguns milhares de estações meteorológicas ao redor do mundo. Mentira! Então, cada lugar tem um clima, tem um comportamento. Então, em alguns casos, realmente, a ocupação do território é... Ela é... Enfim, evidentemente, ela vai no sentido, quando há uma urbanização, ela vai no sentido que naquele lugar há uma média de temperatura. Então, não há um termostato, digamos que meça a temperatura global. Às vezes, tem vários... Mentira! Tem um termostato, digamos, locais. Não queria abundar muito nisso, mas eu tenho algo interessante. Na Bud, não! Na Bud, não! Nos Estados Unidos, sobretudo, foi feito um estudo sobre estações meteorológicas. Tinha que ser nos Estados Unidos. Diz que muitas estações que até os anos 30, 40, ficavam no meio do mato, hoje ficam no assalto, ficam na beira de um estacionamento. É óbvio que aquela estação vai registrar um aumento extraordinário da temperatura comparado com os anos 40, com os anos... Você está entendendo o negócio dele? Está entendendo? Os termômetros agora não estão mais dentro do mato. Os termômetros estão lá na beira da estrada. Por quê? Porque desmataram a estrada. Agora, estão no meio da... Bom, o seguinte... Bom, para bom entender, o seguinte, ele acha que todos os termômetros do mundo estão tudo no deserto do Saara medindo a temperatura do mundo. É por isso. Cada vez mais frio, tem cada doidice. É esse tipo de gente aí que fala que não existe um termômetro mundial. Meu Deus do céu. Mentira! Tu descobriu isso com quem, hein? Com o Alavo de Carvalho ou com o Abraham Weindraub? É um mais louco que o outro. Mais burro, tosco mesmo, entendeu? Ele segue aquela coisa de ideologia. Nós vamos ficando por aqui, gente. Agradecendo a todo mundo que participou, que ajudou o canal, que divulgou. Divulgue! Nosso canal aqui, Fala a Verdade, Doa Quem Doer. Para que assistir esses jornais mentirosos se você tem o Critica Brasil News, que traz a notícia do jeito que ela é. A gente volta mais tarde, pessoal. Beijo no coração de todo mundo. Tchau! Manifestação hoje está bombando. Manifestação, lembrando que as manifestações foram convocadas pelos estudantes. E no mês de junho, greve geral aí preparando. Gente, enquanto esse governo não fizeram o que é para fazer, que é para cuidar do povo, vai ter manifestação. E não esperem que as manifestações sejam de puxa-saco. Governo, gente que está no poder, não pode pedir manifestação. Manifestações e protestos são contra alguma coisa. Não a favor de alguma coisa. Tchau, pessoal. Um beijo. Que Deus abençoe a todos. Tchau.